E chegamos. Ué, ela não tava de cinto? Acho que não tava, não. Tá bom. Ai, meu Deus. Tá trancada, filha. Pai! Chegamos. Ótimo. Ai, caraca. Não tive coragem de mudar. Guardei seu conversível também. Você me conhece? Nunca fui bom em me desapegar. Eu também não cancelei as assinaturas das suas revistas. Peraí, agora Madonna se chama Lady Gaga? Não.